As manifestações e protestos de forma ordeira e pacífica nunca serão atos antidemocráticos. Atos antidemocráticos é justamente o contrário, é cercear a sua liberdade. Os senhores, isso é pauta constitucional, isso é lei. Nós temos que respeitar a população brasileira. E eu sempre vou lutar pela liberdade de expressão, pela liberdade à livre manifestação. Eu sempre vou lutar por Deus, pátria, família e liberdade.